É muito interessante toda essa perspectiva efetivamente do compensar o déficit de educação dessa faixa etária intermédia. Nós, enquanto nação, logo após a entrada na comunidade europeia, tivemos efetivamente esse propósito, não correu muito bem, enfim, temos exemplos... Quer dizer, fez alguma coisa, mas... Mas eram os tempos difíceis, não é? E também estávamos a partir de uma base muito baixa. Muito baixa. Entende que um dos fatores de possível utilidade e de majoração de efeito multiplicador das verbas de que se fala que vêm para apoiar a economia e o país no âmbito desta crise do Covid-19, estas verbas que vêm da Europa, que deveriam ser alocadas uma parte a este esforço de reeducação da população? Acho que sim. A famosa... Parte da famosa bazuca, e neste momento é uma parte muito grande, porque há ali um montante grande envolvido, mas parte disto deveria claramente ser. E não só... E nesse caso, não só desta faixa etária média, mas também, em alguns aspectos, uma faixa etária mais nova, mas que trabalha em setores que vão ser seriamente afetados. Exato. Há uma proposta tentada a ser discutida de um projeto para formar algumas dezenas de milhares de pessoas, ou dar-lhes a melhor formação complementar em tecnologias de informação e comunicação. É uma área onde há um enorme déficit de profissionais neste momento. Talvez uma boa estimativa seja que há 20 mil posições para preencher só em Portugal e haveria mais se os projetos não tivessem a ser liquidados por falta de recursos humanos. E, portanto, por outro lado, obviamente, há alguns setores que vão ser seriamente atingidos, todo o setor do turismo, todas as áreas do turismo, e, portanto, há um esforço para desenvolvermos projetos que permitam recolificar para estas áreas que continuam a ter grande procura e que vão continuar a ter grande procura, pessoas que vêm de outras áreas. É um esforço grande, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas, só para termos uma ideia, todas as escolas de engenharia, se calhar, formam por ano, em Portugal, a volta de 3 mil pessoas, as escolas de engenharia das universidades, e, portanto, pensarmos em formar, digamos, 20 mil pessoas em 4 anos, que seja, é um esforço brutal. Não estamos ao fome, por exemplo, a falar de cursos com profundidade, um curso de engenharia, com 5 anos, estamos a falar de coisas mais leves, mas, mesmo assim, é um esforço grande. Mas é um esforço que vale a pena. Não só porque pouparemos a muitas pessoas situações de desemprego ou de subemprego, que claramente estamos a ver que vão acontecer durante um período ainda dilatado, mas também porque o valor acrescentado nesta área das tecnologias de informação e comunicação, por pessoa, é muito maior do que nas outras áreas onde se antecipa que venham a haver dificuldades. E, portanto, é não só uma oportunidade de evitar desemprego e subemprego, mas também das pessoas terem empregos que são mais bem remunerados e que contribuem com o maior valor acrescentado para a economia.